na ponta direita, olha lá o perigo, calcanhar na bola, voltou para o Messi, cruzou na gandeira, arrow na cabeça da exceção, vai entrando na360... 어�идou. Gol, 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 gol! Seifador, 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 gol! Cruzeiro, seifador, seifador! O lançamento foi feito, ele penetrou, bola pra lá, bola pra cá! Ele foi lá e meteu a cabeça na bola, mandou pro fundo o gol, seifando América! Quando eram decorridos, 33 minutos, 33 minutos do primeiro tempo, agora sim, o Cruzeiro saiu com o ceifador, o ceifador dourado, Henrique Dourado, o famoso ceifador de cabeça, meteu a bola para o fundo do gol, 1x0, 1x0 para a equipe Celeste, em Samuel Verancio. Eu falei, Alberto, o ceifador, você entrou para cabecear, meu filho, e ele estava lá, hein, o Castan, o Castan, tira esse número 4, pega 10, porque, Alberto, o passe que ele deu para trás de calcanhar para o Wesley, e o cruzamento do Wesley, fala dele, fala dele, que cruzamento, hein, o Wesley, isso aí, filho meu, achou aqui do outro lado alguém que eu não vi, me perdoem, Mas ela sobrou lá no segundo poste para o ceifador, ceifador mandou para dentro o 99 do Cruzeiro, ceifador, Cruzeiro 1, América, nada, está esperando ali, vamos ver se é um lance ajustado, o que a TV mostrou aí, pessoal, fala comigo, gente. Para mim, lance normal. E deu o gol, e deu o gol! Dá saifado, dá saifado, 1x0, vai vencendo o Cruzeiro, que não era. Agora, domina para a ponta, recorde o passe, voltou para ele, a bola, recorde, girou para cá, girou para lá, dominou, tocou para frente, voltou o jogo para trás, agora com Machadão, Machadão nasceu para o Castan, Castan domina, no comando, abriu o jogo, agora para o Centro Travante, tentou o passe pelo comando do ataque, agora, São Travante dobrou na ponta, direito, outra vez com William, William domina, William na direita, vira o jogo, agora Machadão, Machadão na ponta, abriu o jogo para o Estênio, voltou na ponta, agora sim com William, cruzando a ganchada, forte, vá, cabeça, ada, atenção, a bola passa, igual, gol, 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 gol. Marlon, Marlon, Marlon Cruzeiro, Marlon Marlon, é Marlon É Marlon, que cabeçada sensacional Que cruzamento das direitas sensacional também do Cruzeiro Marlon foi numa raça impressionante E meteu a testa na bola, mandando para o fundo do gol Fazendo de forma notável, notável O momento maior do futebol Deixando caído, caído no seu gol O goleiro Cavicchioli Quando eram decorridos agora 25 minutos, etapa complementar O Cruzeiro faz 2x0 no América É isso, meu alberanço Perdão, Alberto Rodrigues Marlon De lateral para lateral De pé em pé Para mandar o Cavicchioli para o fundo do gol Moyer aqui hoje não Moyer aqui hoje não O William Na ultrapassagem recebeu do Stênio O cruzamento lá do outro lado O Marlon chegou como um raio Pela esquerda De lateral para lateral O goleirão Deus perdoa Marlon dá 3 Não, olha o Cruzeiro na frente Cruzeiro 1, 2 América Coelho A Páscoa já acabou Nada Muito bem 2x0 2x0 Para a equipe de meta Ele nem foi na bola O jogador do Cruzeiro Bora sai a lateral Arremesso que aparece A equipe americana 37 minutos e 40 segundos Etapa compra Mais tarde de jogo 2x0 Vence o Cruzeiro do América Aqui no estádio Independência O campo do América Balançar para agora pelo comando Insistiu na direita Tentou de novo a equipe do América Sobrou para o Martins Martins domina na frente Vence o jogo, cheque de cabeça Afasta Agora Oliveira Agora para Ramiro Domina Ramiro Tentou o passe É cercado Insistiu Retrocede o Cruzeiro Bora sobrou para trás Vira o jogo Castanho na ponta canhota Vira o jogo para Ramiro Dominou Tentou o passe Para o comando Aparece bem o Cruzeiro Agora com o Machadão Para dominar pela ponta esquerda O Machado Solta a bola na ponta canhota Lançamento é feito Longo, cumprido Do outro lado Agora para o Marles Meteu uma bola no peito Vai avançando Agora na direita com Formiga Dominou Cruzamento é feito Ganapicou a cabeça No canto Agora passa Gol, 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 gol Gol, 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 gol Gol, 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 gol Sensacional É ele É ele É ele Voltou É ele O centroavante Gilberto O Giba Gol Duma cabeçada sensacional No cruzamento esplendoroso Da direita Ele saltou E saltou de novo É o salteador azul Sensacional Giba Azul Que cabeçada Sensacional Ele voltou Ele voltou Muito bem 3 a 0 Quando o verão Decorrido os 39 minutos Agora 3 a 0 Samuel É a bênção De Marcelo Ramos Eu falei Giba Gol Eu falei Giba Gol Que ia sair Esse aí É estilo Marcelo Ramos Meu amigo Esse aí Foi Giba Gol Esse aí É estilo Marcelo Ramos Que jogada Do formiga Cruzamento Do formiga Maravilhoso Olha o Giba Pulou no Pepa Meu sonho é dar um pulo Desse no Pepa Meu sonho é dar um pulo Desse no Pepa É o Giba Gol De cabeça Mandando para o fundo do gol O goleirão Deus perdoa Giba Gol Com a bênção de Marcelo Ramos Não Cruzeiro 1 2 3 América Coelho A páscoa já acabou A páscoa já acabou Vai com Deus aí Conversa lá com o Pepa Bora passar para a grandeada Quem sabe é o quarto gol Gilberto penetrou Estouzou uma bomba Vai entrando A terceira Bora Páscoa Gol 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 De novo Do centroavante Ele ficou na reserva Voltou no segundo tempo Sexto titular E numa jogada Sensacional Na corrida pela direita Chutou forte No canto direito Ainda a bola tocou No Caviguioli Foi para o fundo do gol Fazendo de forma Notável 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 Momento maior do futebol 4 a 0 Já é goleada 4 a 0 Samuel A bênção de Marcelo Ramos Não falha, meu amigo Olha o Gibagol Aí, ó O Gibagol 1, 2, 3, 4 América Nós demos o chocolate Sem ser Páscoa 4 a 0 Ô, goleirão Moyer aqui Hoje não Cruzeiro 1, 2, 3, 4 América Lanterna Coelhinho E tudo mais Nada